Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você E quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos feroz Com o desenho das massas Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Se é que eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Se é que eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em que te perdí Porque hoje penso em ti Eu sei como eludir a soledade Com uma letra de canção Um perfume a tempestade Uma chuva no balcão Uma manzana por provar Pensando em você Pensando em você Me sinto bem Agora estou pensando em você Pensando em nunca mais Dejarte ir Agora estou pensando em você Pensando em nunca mais Dejarte ir Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Se é que eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensando em nunca mais Se é que eu Agora estou pensando em ti Pensando em nunca mais Dejarte ir Pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você